Boletim do Atlético, oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília Chegando amigos ligados no Lavras TV com as informações do Galo nesta terça-feira Ainda repercutindo um pouco do que foi a entrevista coletiva ontem concedida pelo Sérgio Coelho O presidente reeleito e o diretor de futebol Rodrigo Caetano E outros pontos que seguem repercutindo bastante em relação à entrevista Tem a ver com esse planejamento, essa montagem do time para 2024 E um dos jogadores mais valorizados na temporada 2023, sem sombra de dúvidas, foi o atacante Paulinho 31 gols no ano, sendo 20 no Campeonato Brasileiro E o Rodrigo Caetano falou sobre a possibilidade do Paulinho deixar o Atlético Segundo ele, para esta janela de janeiro não tem nenhuma proposta até o momento Mas que a partir do meio do ano, a janela de verão europeia, que é a mais forte Se chegar a alguma proposta considerada irrecusável Algo que é possível, porque o Paulinho tem 23 anos e tem acumulado números de destaque no futebol brasileiro O Atlético passa a considerar, mas que neste momento não tem a possibilidade do Paulinho deixar o Atlético Ou pelo menos a diretoria vai trabalhar para que ele fique ao menos até o meio do ano Inclusive, sobre o Hulk, o Rodrigo Caetano também falou Porque recentemente, naquela última coletiva antes do jogo contra o Bahia O Hulk tinha deixado um pouco em aberto se seguiria ou não no Atlético O Rodrigo Caetano disse que acredita sim na permanência Primeiro porque ele tem contrato e que o Hulk só sai do Atlético mediante o pagamento da multa E é uma multa hoje considerada elevada para um jogador que já tem seus 37 anos Então foi uma polêmica passageira e que o Galo tem o projeto de ter o Hulk por muitos anos ainda E até um plano de que o Hulk encerre a carreira no Atlético Período de férias, Hulk também com a cabeça um pouco mais fria Depois de uma temporada um tanto quanto desgastante Mas o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, deu a entender e deu uma sinalização bem positiva Quanto a permanência da principal dupla de ataque do futebol brasileiro nessa temporada Podemos assim dizer Antes de trazer situações envolvendo especulações Eu tenho um recado para você Porque esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília Desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família Unidades em Lavras e em toda a região E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral Gustavo Scarpa O nome do meio é mais uma vez ventilado no Atlético A Rádio Itatia até trouxe a informação de que o Galo teria avançado na contratação do Gustavo Scarpa Que ele seria, que ele daria prioridade ao Galo nessa concorrência no futebol brasileiro Com o Internacional, o Flamengo Bom, ontem trouxemos o que disse o Rodrigo Caetano Ele falou que o Galo não vai entrar em nenhum tipo de leilão por jogadores Porque não tem condições financeiras para isso Que vai tentar sim chegar primeiro para contratar um atleta Como foi no caso do Paulinho E a informação sobre o Scarpa que temos são algumas Primeiro, em relação ao empresário do Gustavo Scarpa Em janeiro, o Scarpa passará a ser empresário Vai ser assessorado, o empresário do Scarpa a partir de janeiro Vai ser o Juliano Bertolucci Ele é um empresário com portas abertas no mundo inteiro E boas relações tanto com o Galo quanto com o Flamengo Internamente, o Atlético teme essa boa relação com o Flamengo E que ela possa favorecer uma negociação com o rubro negro Mas como o Galo também tem boa relação com o empresário Que intermediou negócios muito bons para o Atlético Como as vendas do Gemerson e do Bernard O Galo entende que o Juliano Bertolucci Ainda que isso possa significar um aumento na concorrência Ele também possa conduzir bem as negociações com o Atlético Uma vez que o Galo foi quem fez o primeiro contato com o Scarpa O Felipão é uma figura também Que pode auxiliar nesta vinda do jogador Trabalhou com ele no Palmeiras Teria até feito uma ligação Agora, resta esperar o mês de janeiro Porque a abertura da janela europeia O jogador hoje já estaria um pouco mais interessado em voltar ao Brasil Porém, o Olympiacos trouxe um novo treinador O Carlos Carvalhal Que até chegou a ser cogitado no Galo recentemente E há quem diga que o Carvalhal Tem o interesse na permanência do Scarpa no Olympiacos Então, ainda há uma série de fatores E como o próprio Rodrigo Caetano disse Negociações de alto nível São mais difíceis de serem concretizadas Então, não dá para a gente esperar um desfecho desse negócio com o Scarpa por agora Essas as informações do Atlético Nesta terça-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Atlético Oferecimento Castro Salve System E Laboratório Santa Cecília